Fala rapaziada, fala rapaziada que segue meu canal aí, esse vídeo aqui é um vídeozinho curto rapaziada, só de agradecimento a Deus primeiramente e segundo a todos vocês que me seguem, todos vocês que estão sempre aqui curtindo o vídeo, compartilhando com os amigos vocês é que faz esse canal crescer e vocês que dão força positiva esse passarinho meu, esse fenômeno cantar hoje, dia, acho que é dia 6 ou dia 7 né, do 11, mais uma cantada do nosso coleiro maravilhoso que todos nós amamos aqui do canal galera, caralho, hoje estou feliz demais, mesmo depois de ter passado o gavião, os coleiros todos da roda ter quebrado ele continuou cantando, esse coleiro é coisa de maluco e outra coisa, eu nunca vi um coleiro cantar toda semana igual esse passarinho está cantando todo mundo está vindo falar comigo, irmão, seu coleiro é o único que está cantando toda semana não tem nenhum coleiro fazendo isso e isso é difícil, todas as temporadas é difícil o passarinho cantar toda semana igual esse passarinho e o detalhe, esse passarinho está caindo pena, esse passarinho está com muda de bico, esse passarinho está fazendo muda, cara o coleiro é surreal, só tenho que agradecer a Deus e a todos vocês mais uma vez esse vídeo aqui eu gravei mais também para mostrar aqui o troféu que eu ganhei lá do torneio, torneio do Coelho, torneio do Juarez e do Leandro, me deram aqui esse presente aqui ó, o recorde lá da cantada lá no torneio, 249 cantos ligeirinho aí ó, da equipe chefão, representando eu nunca imaginei na minha vida ter um passarinho que desse essa cantada Deus me agradeceu, me agraciou com esse fenômeno aqui e hoje primeiro lugar, lá no torneio lá, 140 cantos o passarinho pediu o segundo visto com 6 minutos ia dar 200 e pouco de novo, só que o gavião quebrou tudo lá ele está com a mania também de comer depois ele para de comer e volta para comer de novo mas mesmo assim, graças a Deus, conquistamos aqui mais um primeiro lugar estamos em primeiro lugar na temporada demos para pontuar de novo aqui e rapaziada, só agradeço a Deus e a você estamos juntos, firme e forte e é nóis